Fala, Paquito. Ó, o pessoal, eles mandaram aqui que tem um boato aí de que o senhor já encontrou ouro em uma das suas fazendas. Estão perguntando se é verdade. É verdade? Cuiabá, na fazenda São Bento. Eu tinha um vizinho lá, que ele tinha um restaurante grande lá, Bolívar. Sérgio, vamos fazer uma barragem aqui, aqui é a nossa divisa. Deixa eu pôr a terra aqui, eu boto os trator, vamos fazer uma barragem, isso aqui vai encher de água, tinha muita água, tinha uma cachoeira enorme. A gente dizia uma parte dessa água da cachoeira, não precisa ser muita, que era muita água. Sim. Isso aqui vai alagar, eu vou ficar com um lago enorme aqui, que eu quero andar de barco, quero pescar, quero andar de jet ski. Se encher aqui, eu boto água pra você naquele teu pasto lá em cima. Não põe nenhum pistão, eu ponho os trator, eu ponho tudo. Tá bom. Só que vamos fazer o seguinte, vamos marcar embaixo, pegar os pau de arroeira, pegar o Luizinho, Luiz Carlos Tencate, que foi meu gerente nas minhas fazenas, eu tive três, então, vamos pegar o Luizinho, vamos pegar as arroeiras, vamos marcar onde é a nossa divisa, fincar os pau, depois pode jogar água, se o ninho estourar, não sabemos onde é que é o nosso... Elas bem altas? É, não, um metro e meio, dois. Tá. Entendeu? Estamos cavando lá, achamos ouro. Ah, meio metro, assim. Achamos ouro, puta merda, e agora? Vai alagar agora. Sergião, pelo amor de Deus, nem fala. Eles invadem aqui, ninguém mais tira. É verdade. Estavam fazendo uma obra do lado do Palácio do Governo, em Cuiabá, acharam veio de ouro, tem mil e duzentos carimpeiros, ninguém conseguia atirar, se eu vim exército, bombeiro, dar tiro pra cima, eles vivem disso, coitados. E eu falei, não, tudo bem. Aí eu peguei um pedaço, um pedaço, peguei uma pepita boa, falei, eu vou ver esse ouro como é que é. Luizinho, separa isso tudo. Aí o Bolívar falou, eu não quero nem ver isso aí, pega um pedaço, pega um pra você, pô. Não, isso é tudo teu, é Deus, não quero, não quero. Aí ele pegou uma pepita desse tamanho assim. Leva pra você, fica de lembrança. E eu trouxe no H-Esterne, que eu comprava joias pra minha esposa lá, e eu fui lá, falei, eu fui num garimpo, me deram essa pedra aí, eu sei lá se esse ouro é bom. Aí, ouro bom, 18 quilates, é bom, puro. Era bom? Era bom. Uma pedra o quê? Desse tamanho assim? Uma pedra assim, era. Nossa. Aí nós pegamos um bode, dois baldes, eu falei, Luizinho, pega um balde desse ouro aí. Eu falei, Sérgio, eu tenho um primo meu que mexe com isso. Vai lá, vende esse ouro pra você e compra uma casa. Ele tem uma bela casa lá em Campo Grande, né? Por causa de uma pepita de ouro? É, muitas pepitas. Muitas. Muitas. Hoje, hoje... Mas vocês chegaram, vocês nem alagaram então. Um quilo de ouro hoje é 380 e poucos mil. Ai, caramba. Você tem um quilo de ouro, você constrói uma baita casa. Total. Ele comprou dois, três terrenos, construiu uma bela casa e eu dei de presente pra ele. Poxa, que legal. Mas vocês acabaram não desviando então a água. Cobriu aquilo lá depois? Cobriu. Com ouro lá embaixo? Com ouro lá embaixo. Eu tenho um sócio. Vou mergulhar lá aí, Paquita. Eu tenho um amigo que tem garimpo. Ele falou, Sérgio, vamos comprar essa fazenda de novo, vou tirar ouro lá. Vamos tirar ouro. Deixa meu ouro lá. Não mexe no meu ouro. Deixa lá enterrado daqui a um tempo. Cuiabá sempre teve ouro e tem ainda. Tem mesmo? É, sempre. Quando chove pra valer, a molecada vai pegar a shibiu, que é o restinho do ouro, aquele pozinho. Brilhante? É brilhante o pozinho? Ele é pequeno, é. Eles vêm amarelinhos. Eles pegam. Não sabia. Pega o Google aí, ô Batista. Quanto custa o grama de ouro hoje? Vai. O grama de ouro. Pergunta no Google. É, dá uma pergunta. Quanto vale o grama de ouro? Exato. Fala, Paquito. Você sabe quanto vale o grama de ouro? Ah, eu não sei, mas é com certeza mais do que o meu salário. Ah, mas com certeza, né? Até porque você não foi contratado a peso de ouro, né, Paquito? Ó, a Fabi pegou aqui, ó. O valor do ouro tá em 311 reais por grama? 311. Um quilo de ouro é 311 mil. Dois quilos é 620 mil. Nossa. Eu dei 2, 3 quilos pro Luizinho. Um abraço. Pronto. Depois eu vendi uma outra fazenda que eu tinha. Pega meu WhatsApp. Qualquer coisa, se tiver um ouro aí, né? Sobrando, né? Quando eu resolvi vender as fazendas, eu não queria mais. Aí eu peguei e falei, o pião. Vem aí o que você precisa. Quer cavalo, o que você quer. Não. Pega a caminhonete. A F1000 é sua. Foi distribuindo. Foi dando. Mas você não tem mais fazenda? Não. Por quê? Cansou? Dá muito trabalho? Não é que dá trabalho. Eu já tô com idade. É, se você não ficar lá também, né? Não é problema. Ninguém rouba, não. Não tem isso, não. Não, mas tem que cuidar. Tem que ir lá direto. Tem que ir lá de vez em quando. Pilotar uns aviões caindo no meio do... Caí de novo.